Vamos agora dar início a um momento de conversa sobre finanças com a nossa coach para as finanças e para o outro nível, é para onde ela nos pretende levar, não é, doutora Neuza? Ah, Neuza! Desculpa, a facilitadora. Ah, facilitadora Neuza, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és no dinheiro também. Diz-me com o que tu gastas. Diz-te-ei quem és, sabes que a forma como gastas diz mais sobre ti do que aquilo que tu pensas? Olá, boa tarde! Que forma simpática é esta de dizer boa tarde às pessoas. Então, Neuza, conta. Então, nós recebemos aqui tantas mensagens, tantos pedidos, mas quero mudar a minha vida, as minhas finanças não aguento mais e passou o primeiro semestre que eu faço e tudo mais, mas há um pormenor aqui muito simples que as pessoas esquecem de perceber, que é o seu perfil financeiro. Assim como nós temos um bilhete de identidade, o nosso perfil financeiro nos ajuda a identificar e a conhecer as pessoas dentro do universo financeiro. Sabes qual é o teu perfil? Se calhar tu nem sabes e estás aqui a lutar contra a maré quando achas que estás já no ponto C, mas ainda estás no ponto A. Vamos lá começar. Existem cinco perfis financeiros que é importante que vocês conheçam para saberem que está a gestão e para onde querem evoluir. Vamos começar com aquele que é mais crítico, que é o perfil devedor. Aqueles também conhecidos aqui na banda por não atendo números estranhos. Não atendo números estranhos, não sei, não me liguem. São aquelas pessoas que estão sempre atormentadas com dívidas, não conseguem acumular patrimônio, são as que gastam mais do que aquilo que ganham e muitas vezes acabam por ser pessoas que até poderiam ter algum sucesso financeiro, mas porque estão de alguma forma completamente desorganizadas, não se reconhecem, não conseguem viver dentro daquilo que cabe no seu bolso, acabam por se endividar muito. E digo-vos, é o pior perfil para assustar. As dívidas causam ansiedade e elas são, neste momento, uma das maiores causas de suicídio, a que tem mais crescido. Então atenção a isso. Depois temos outro perfil que não é tão mau como o primeiro, mas que também é alarmante, que é o perfil gastador. Aquelas pessoas, o tal chapa ganha, chapa gasta, chapa ganha, também são pessoas que não conseguem acumular nada e diante de qualquer problema, de repente, aconteceu alguma coisa, acabam por se endividar. Depois então vamos caminhar para aquilo que já começa a ser um pouco melhor, que é o perfil desligado. São aquelas pessoas que, tendencialmente, não gastam mais do que ganham, mas se sobra alguma coisa, fica ali na conta. E depois o que é que acontece? Olha, fulano casou, pronto, lá está ela a tirar o dinheiro. O teu primo fez, o teu irmão fez. É aquela pessoa que não tem planos para o futuro, não se endivida, mas também não consegue crescer. Depois temos aqui o quarto perfil, que é aquela pessoa mais poupadora. Alguns chamam mão de vaca, mas não tem problema, os unidos venceremos. Não há qualquer problema. Que são aquelas pessoas que já pensam um pouco mais no futuro, são pessoas que já conseguem criar um plano de poupança, conseguem já se organizar e dizer, olha, agora esta fatia do meu dinheiro, mesmo que seja aquele pedacinho pequenino. E já falamos aqui sobre os 5 mil quanzas, que se tu poupares com regularidade, vai-te chegar aos 300 mil quanzas que mudaria a tua vida hoje. Estes mesmo. Com regularidade. São pessoas que já conseguem entender a dinâmica do dinheiro e conseguem então já fazer algumas aplicações. Só que têm aversão ao risco. Não gostam de se expor muito ao risco. E nós sabemos que não é aquele risco das rodas de fogo, mas quanto maior o risco, tendencialmente maiores os ganhos. Temos que nos pôr com precaução. Depois avançamos para o último perfil então, que é o perfil investidor. Que é para onde vamos transitar todos. Nós confio em ti. Atenção. Tu prometeste lá no dia 1 de janeiro, não é? Ai, 2022 é o meu ano, ano paro e tal. Esse perfil são pessoas que estudam mesmo a dinâmica do dinheiro. Sabem o que é um ativo, um passivo? Para quem quer evoluir e quer ter sucesso financeiro, precisa ter intimidade com o dinheiro. Precisamos de dormir lado a lado, abraçados, de conchinha. Isso tens que fazer. Aprender o que é que existe no mercado financeiro. E são pessoas já mais talhadas para o risco porque conhecem e dominam o risco. O risco não é para nos pôr a fugir, a correr. É para nós entendermos, criarmos um plano e mitigarmos o tal do risco. Então, estes 5 perfis, vocês precisam de conhecer e saber onde é que eu estou hoje. Abram os vossos tratos bancários, não inventem, porque eu não confio em achismo. Eu acho que gastei só 10 mil casas. Abram os tratos bancários e vejam. E depois partirem aqui porque é importante que saibam onde estão para definir para onde vão. Então, devedor, gastador, desligado, mão de vaca e... É o devedor, o gastador, o desligado, o poupador, ou unidos, venceremos. E os investidores, que são esses que tendencialmente enriquecem. É isso aí. Obrigado, doutora. Está claro como a água. Foi um gosto tê-lo aqui. Sim, isto aqui é cirúrgico. Hoje fomos assim muito diretamente. Vocês já sabem, querem continuar o vosso processo de aprendizado? Arroba, quitar e finanças. No Instagram, podem consultar-nos no 936-250-151. Estamos prontos aqui para ajudar-vos. Sigam. Sigam, por favor. E sigam. Ah, e não é mal de todo ser mão de vaca. Descobrimos hoje. É ser poupador. Quando dizerem, és mão de vaca, diz não. Está tudo bem. Sou poupador. Juntos venceremos. Mão de boneca. É que é, coração de pedra. Nelsa Pinto. Foi um gosto ela aqui, Nelsa. Grande abraço. Até a próxima. E juntos venceremos.